Olá pessoal, aqui nosso amigo Bassi, estão aqui ó, a caixinha de apalpador, mais apalpadores ficaram prontos. Nosso mapa aqui também chegou do correio e mais um tanto material vai indo. Então dá um abraço pessoal Bassi. Dá um abraço pessoal. Jesus abençoe a todos vocês. Isso, aqui a caixinha aqui, bastante apalpadores para a gente trabalhar e o nosso amigo Bassi que produz para a gente aqui o mapa que também chegou. Amanhã estou pondo no correio para vocês. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Um abraço pessoal.